Não faça isso com as suas xícaras. Mas Priscila, deixa a xícara assim, é tão bonitinho, tão fofinho, né? Eu queria botar isso na minha casa. Sim, minha senhora, mas deixa eu te contar uma coisa. A maioria das pessoas não tem esse espaço grande aqui que você tá vendo pra organizar xícaras, né? E digo mais, se forem xícaras que você usa todo dia, que tem bastante fluxo de uso, a pior ideia é colocar dessa forma. Eu sei que é muito bonitinho, mas olha só, se você tiver um armário mais apertado, ó, onde você fica com uma coisa do lado da outra, aí você já tem o de trás também. No que você precisa pegar uma, o risco dela cair e quebrar principalmente a asinha é muito grande, então não vale a pena correr esse risco só porque fica bonitinho, sabe? Se você tiver um lucero como esse, lindão, uma cristaleira pra colocar essas coisas, essa aqui não é uma xícara que é usada todos os dias, é somente para uma mesa especial, tá tudo bem. Vai em frente, vai em frente e coloque dessa forma, fica bonito mesmo. Aqui é uma cristaleira, aqui é um vidro, né? Então dá pra ver de fora. Fica lindão. Fica lindão, foto de Pinterest. Agora, se você vai usar no seu armário normal, e é uma coisa que você usa com frequência todos os dias, o risco de unificar as suas xícaras é muito maior do que a vontade de deixar a xícara bonitinha, empinadinha, com o bumbum pro alto. Hoje eu quero falar com vocês sobre cozinhas com gavetões. Quando você tem uma cozinha como essa, por exemplo, que você verifica que tem muitos gavetões embaixo e poucos armários aéreos, assim, com prateleira, o que a gente opta por colocar em gavetões? Sempre coisas que não quebram. Você vê que aqui, ó, nessa gaveta aqui, por exemplo, nós temos jogos americanos, aí aqui tem uma parte que abre em cima uma pequena gavetinha com guardanapos, alguns utensílios, né, na de baixo também nós temos bandejas, tudo são coisas que não quebram, por quê? A gaveta, ela tem esse movimento, né, que faz assim, por mais que ela tenha esse freiozinho que faz com que ela não bata, a louça fica de uma forma muito delicada aqui dentro, ela fica muito frágil, sabe, tendo um risco muito grande de quebrar. Então, toda parte de louça, louça do dia a dia, pratos, copos, a gente opta por colocar nos armários mais de cima, sabe, a gente coloca aqui na altura das mãos, só que sempre nos armários de cima, que tem prateleiras e não nas gavetas. Então, se você tem gavetão na sua casa, deixe ele pronto para ser utilizado com coisas que não quebram ou mesmo com a sua dispensa, você pode montar a sua dispensa dentro de um gavetão. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Hoje eu queria te dizer apenas o que evitar colocar dentro de um gavetão. Não organize o seu armário de copos dessa forma. Eu vejo muita gente, quando vai organizar os armários de copos, fazer isso aqui que a gente via muito nas cristaleiras das nossas avós, naqueles armários de antigamente, que é o que, Priscila? Começar com os copos mais altos lá atrás, aí você vai descendo para os copos médios e descendo para os copinhos pequenininhos de café. Só que isso faz com que você tenha, um, dificuldade em pegar as coisas lá de trás. Imagina eu tentando puxar, aí eu já estou aqui na ponta do pé para poder pegar, eu posso esbarrar nesse, eu posso derrubar esse para pegar um copo, sabe? Então, eu vou te dar agora a dica de como você deve organizar os seus copos para, primeiro, eles ficarem mais fáceis de serem utilizados no dia a dia. Segundo, utilizar uma lógica da organização que é, tudo que está mais próximo das nossas mãos, o espaço que tem próximo das nossas mãos, é o que a gente deixa, o que a gente usa mais. Ou seja, uso com frequência, fica perto das minhas mãos. É o que eu chamo de espaço de ouro. E aqui embaixo eu deixo só os copos de água. Da seguinte forma, todos os grandões eu boto um na frente do outro, para saber, quando eu olhar aqui de frente, que tudo que eu vejo na frente também se repete atrás. A mesma coisa aqui, se eu vejo na frente, ele se repete atrás, ele vai até lá atrás com o mesmo tipo de copo. Assim, a gente não se confunde da quantidade de copos que a gente tem, a gente consegue utilizar e visualizar tudo que a gente tem e fica muito mais organizado e bonito também, né? Cantinho do café. Todo mundo ama, né? Pois é. É muito gostoso ter na nossa casa um cantinho onde a gente deixa tudo que a gente vai fazer o café. Então, nesse caso aqui, eu vou te mostrar um cantinho de café que a gente fez na casa de uma cliente e olha só que gracinha que fica, né? Primeiro, lógico, máquina e todos os apetrechos da máquina, assim como um bule que é próprio da máquina para você já fazer um café maior e servir, tá? Então, aqui do lado da máquina a gente já deixou os tamanhos de xícara, porque como é uma máquina de cápsula, ela tem dois tamanhos de café diferentes, né? Então, para cada tamanho de cápsula, um tamanho de xícara também. Aqui do lado também já fica, ó, um bolzinho onde ficam essas cápsulas. Então, fica fácil de pegar e já colocar na máquina. Não rola aquela preguiça, sabe? De abrir um armário, pegar a cápsula, porque aí ninguém faz. Quando a gente não deixa de uma forma prática, onde as pessoas simplesmente pegam e fazem, a gente não vai estimular que as pessoas usem as coisas. Por quê? Porque a gente vai estar quase que escondendo tudo. Muitas vezes em prol da organização, porque a gente acha que vai ficar mais bonito. Então, eu vou colocar tudo dentro de um armário. Só que aí ninguém quer abrir o armário para pegar a cápsula, para pegar o açúcar, para pegar a xícara, né? Então, faça um cantinho bonitinho, onde você já deixa tudo agrupado. Aqui, até o açúcar já fica aqui, ó. É um açúcar em sachêzinho que eles usam, então fica bem prático, sabe? A pessoa já pega aqui a sua xícara, faz seu café, vira o açuquinha e voilá! Para quem gosta de bebida, essa adega daqui é um verdadeiro sonho. E ela foi super organizada por mim, pela minha equipe. Então, eu quero mostrar para vocês algumas dicas que você pode usar, mesmo que você não tenha uma adega desse tamanho. A primeira coisa que a gente fez nessa adega, ela é um quartinho, né? Feito para sentar, tomar vinho, ou mesmo vir aqui pegar as bebidas. E como ela tem dois ambientes separados, esse daqui e o de lá, a gente separou da seguinte forma. Aqui a gente colocou vinhos, todos os tipos, separadinhos e organizados. E lá, a gente colocou espumantes e champanhe. Porque, afinal, essas bebidas precisam de temperaturas diferentes para serem armazenadas. Então, cada uma dessas adegas, né? Cada lado tem uma temperatura diferente. Aqui na parte de vinhos, a gente separou, aqui ó, por países. Então, cada prateleira dessa é um país, tá? E aí ficou mais fácil, a gente usou essas etiquetas aqui, que eu mandei fazer no mercado livre. E coloquei aqui, ó, por paizinho, cada prateleira. E aqui desse outro lado, a gente colocou champanhe e espumante, né? Como champanhe de champanhe não eram muitos, acho que a gente colocou aqui uma prateleira de champanhe. Toda essa prateleira aqui é só de champanhe, tá? Agora tá precisando repor um pouquinho, né? E todas as outras eram de espumante, tanto pra cima quanto pra baixo, né? E a gente foi separando os tipos, as marcas, assim. Mas como era tudo espumante, não tinha muita classificação. Era mais pela marca mesmo do espumante. Ou, no caso, o espumante rosé, por exemplo, que era um tipo diferente, né? A gente colocou aqui nessas duas últimas prateleiras. Essa adegra aqui foi um verdadeiro sonho que a gente utilizou. É uma coisa muito linda, né? E eles continuam mantendo essa adega super organizada pro dia-a-dia deles. É lógico que se você tem uma adega menor, às vezes aquela geladeirinha pequena, aquela madeirinha, né? Você também pode fazer isso. Verifique como fica melhor pra você organizar. Se é por tipo de uva, se é por países, se é por tipo de bebida. Porque, afinal, nós precisamos de refrigerações em níveis diferentes. E organize na sua casa também. Vamos dobrar o biquíni rapidinho? Primeiro a gente vai separar as duas peças, tá? Primeiro a parte de baixo. A parte de baixo a gente dobra como uma calcinha normal. Dobre as laterais. Pega essa parte de cima, traz até aqui. Pode botar a etiqueta pra dentro. Pega o fundinho do biquíni e coloca dentro desse buraquinho, junto com a etiqueta. E aí você forma um pacotinho. Reserve. Pega a parte de cima. Você vai dobrar no meio, assim, ó. Encostar uma na outra. Tá? Vai colocar a parte de baixo que você reservou aqui dentro. E aí você vai fazer como se fosse um pacotinho. Com as alças do biquíni, você vai enrolar na lateral, tá? E aqui atrás, você prende essas alcinhas. E aqui em cima, a mesma coisa, ó. Você vai vir com ela. Ó. Atenção. Não é pra puxar com ódio. É pra puxar com carinho. Dá mais uma volta e coloca aqui dentro. Pronto. Ele vai ficar todo organizadinho, todo guardadinho aqui dentro. Você sabe que tem parte de cima e parte de baixo. Não faça isso aqui no seu sutiã de bojo. Minha amiga, eu sei que você tem seus sutiãs lindos, chiquérrimos. Que você pagou uma nota neles. E aí na hora de guardar, tu vai dar mole? Ah, não. Então, ó, sutiã de bojo. Esse que tem assim, ó, bojo rígido, tá vendo? Bonitinho assim, né? A gente nunca deve guardar ele apertando um lado e encaixando dentro do outro, tá? Por quê? Se você perceber, quando você faz isso, aqui na frente, deixa eu pegar um que dá pra mostrar pra você. Ó, esse daqui dá pra mostrar bem. Se eu fizer isso aqui, tá? Pra dentro. Olha só como é que ele fica. Aqui dentro. Olha aqui, ó. Todo enrugadinho. Tá vendo? E aí seu sutiã vai ficar guardadinho, né? Na gaveta assim, ó. Esse lado aqui tá ótimo. Esse lado aqui, todo emaranhado, né? Todo emaranhado. Quando você desfaz, esse emaranhado continua. Esse tecido daqui de dentro, o bojo, ele dá uma danificada cada vez que você amassa ele. E aí, aquele peitinho aqui do sutiã vai começar a criar umas ranhuras. E se você botar uma blusinha fininha, assim como a minha, por exemplo, vai começar a aparecer essas ranhuras por fora do seu sutiã. Entendeu? Vai aparecer umas estrias, como a gente chama, né? E de estrias já bastam as nossas, minha gente. A gente não precisa ser acrescentada delas por um sutiã maldoso, né? Que na verdade foi a gente que guardou mal. Então a minha orientação pra você é, sutiã de bojo, sim. Tem que guardar aberto, igual em loja. O que a gente consegue fazer pra ganhar espaço é isso aqui, ó. A gente vai encaixar um no outro, tá? Aí você pode separar por cores. Olha só, essa gavetinha tá assim, ó. Beiges e brancos e aqui os pretos e coloridos, né? E aí você vai encaixando. Vai colocando as alças pra dentro, com ele fechadinho. Vai encaixando um atrás do outro, assim. Você visualiza tudo. Sim, você precisa ter um pouquinho mais de espaço. Mas você vai economizar muito dinheiro porque não vai ter que ficar comprando sutiã toda hora porque danificou só porque você dobrou o sutiã.